E o Zé de Abreu resolveu desabafar e dizer que desistiu da sua candidatura. Ele pediu arrego e revelou o porquê. Sim, pede pano. Vamos ver a justificativa dele. Então você desistiu, Zé? É definitivo agora? Você não vai mais ser candidato? Não há a menor possibilidade. Dois filhos eu quebro de cara. Os dois homens eu quebro de cara. Porque as empresas com as quais eles trabalham, mesmo que não sejam estatais, tem compliance. A gente estudou isso nesses dois meses. A gente foi levantando essas coisas. E essa informação, eu tinha previsto que eu iria, obviamente, eu sabia que como deputado federal, eu ia ganhar muito menos do que eu ganho como atua. Mas eu tinha me preparado para isso. Tinha feito os cálculos. Eu tenho um apartamento no Rio de Janeiro, que ainda pago, falta três anos para terminar de pagar. E tem aquele Pia da Terra, que é a Quarta Sala em Paris, que falta também três anos para acabar de pagar. Eu iria vender um deles, né? E pagaria a despesa, o que eu estava devendo, e conseguiria viver esses quatro anos. Mas aí tem mais cinco. E aí tem mais os dois filhos que seriam extremamente prejudicados. E esse acho que é o maior problema, né? Esse é o maior problema, esse é o maior problema. Isso porque ele queria ser presidente, não consegue nem ser deputado. Que decepção para os esquerdistas. Achavam que ele ia ser até presidente, aí depois ele desistia até de ser deputado. Ele sabe que não tem popularidade nem para ganhar para isso. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você achou do que disse o Zé de Abreu a respeito da sua candidatura? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço! Couple!